Chegou a nova coleção de pratos Espoleto Minha Cozinha Italiana. São seis pratos exclusivos, criados por novos artistas, inspirados nas nossas receitas e escolhidos por você. Compre um dos combos participantes e leve para casa o prato que achar mais bonito. Coleção de pratos Espoleto Minha Cozinha Italiana. Colecione do seu jeito. Colecione do seu jeito.